Anitta realmente está toda poderosa. A Academia do Grammy Latino anunciou mais um membro de votantes e é ela, a cantora Anitta. Com isso, a funkeira passará a votar para definir os indicados e vencedores da próxima edição da premiação. É uma honra fazer parte de tantos acontecimentos incríveis, fazer parte da academia. Eu nunca imaginei como brasileira fazendo parte não só da parte brasileira do prêmio, mas também de toda a comunidade em espanhol, disse a cantora.